Olá, aqui quem fala é Cleiton Lúcia e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre liderança no papel organizacional. A liderança sempre esteve ligada a uma postura forte e saber agir sob pressão e ser resiliente em momentos de desafios, né gente? Sobretudo nos momentos de crise. Mas, paradoxalmente, esses mesmos atributos sobre agir com postura forte, saber agir sob pressão, ser resiliente, podem ser transformados em vulnerabilidade de uma maneira muito fácil. Porque se esse mesmo modelo de gestão implacável tem grande potencial para afetar negativamente os colaboradores. Então, imagina o seguinte, um gestor que seja implacável em todos os momentos, ele pode simplesmente cortar as pontes, né, destruir as pontes e cortar laços com seus colaboradores. E fazendo isso, ele não vai conseguir mais motivar os seus colaboradores de uma maneira efetiva. E ao não motivar os seus colaboradores de uma maneira efetiva, acontece outra coisa que infelizmente as empresas veem muito nos dias de hoje, que é a baixa produtividade das equipes. E sobre esse tema e outros assuntos, nós temos aqui uma convidada para falar conosco, que é a Renata Paes, ela é superintendente de comunicação da Eletrobras. Renata, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Muito obrigada, Cleiton. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite e agradeço aí a nossa audiência. Muito obrigada, Renata, novamente. Esse tema é um tema até entre aços polêmico, né, porque como saber dosar uma liderança forte que estimule os seus colaboradores sem ser ríspido, sem ser grosso e sem ser um chefe tóxico. Mas, para falar sobre esses temas, nós também temos duas pessoas especiais aqui. A primeira é o Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bem? Opa, Cleiton, como vai aí, Riviera? Conta para a gente aí o que está rolando aí com essas luzes azuis. Está muito legal esse cenário aí. Quem não está vendo a gente, acessa lá no YouTube. A gente está no Arroba InsiderCast, já fazendo aqui um jabá. Bom, muito legal ter aqui com a gente a Renata, da Eletrobras, para falar de um tema super bacana, super em alta, por sinal. E eu também tenho aqui a minha colega, a Bárbara Rodrigues. E aí, Fábio, como você está? Oi, Fábio, oi, Cleiton, Renata. Seja muito bem-vinda ao InsiderCast. E, claro, insiders do meu coração, sejam bem-vindos a mais um episódio. E, olha, esse episódio promete, porque a gente vai tratar de assuntos que a gente vem falando aqui no InsiderCast, mas vai dar voz, principalmente, a como fazer isso acontecer. E, para começar, eu já tenho uma pergunta aqui com informação. A Forbes publicou em um estudo que mostra que o porquê da abordagem de um coração duro se é uma técnica falida. Segundo o portal da revista, pesquisadores da Universidade de Wisconsin, se eu deram uma engasgada aqui, descobriram que gastar tempo cultivando compaixão pelos outros torna líderes mais resilientes. Renata, você acredita que os sentimentos têm ganhado espaço no modo de liderar moderno e se mostrado uma excelente ferramenta para potencializar as competências do time? Acho que sim, Bárbara. A gente tem visto nos últimos anos uma tendência muito forte de crescimento, por exemplo, nas pesquisas abordando a importância das chamadas soft skills, um debate cada vez mais intenso em torno da inteligência emocional, trabalhos belíssimos sobre vulnerabilidade, como os livros da Brené Brown, que eu acho fantástica, tudo isso é parte de um movimento de conscientização a respeito da integralidade do ser. A gente já não acha mais normal falar como se falava no passado, deixa seus problemas pessoais em casa. A gente sabe que não é possível deixar nada em casa, agora então, em momento de pandemia, menos ainda, a gente está em casa e está no trabalho ao mesmo tempo. mas é reconhecer que somos seres integrais, em casa ou no trabalho. Isso significa não apenas aceitar, mas até valorizar e incentivar a manifestação dos sentimentos, o que é essencial para se criar um ambiente de confiança. E o ambiente de confiança é fundamental para que as pessoas consigam exercer em plenitude as suas potencialidades e as suas competências. Então, sendo bem objetiva quanto ao que você perguntou, eu sou uma grande defensora de uma liderança empática, sensível e atenta às necessidades, não só profissionais, mas também pessoais do time. E mais do que isso, eu tenho refletido muito, até andei publicando alguns artigos no LinkedIn sobre isso, sobre como conectar as trajetórias profissionais dos times a jornadas pessoais de transformação. Porque, cada vez mais, eu entendo que esse é o caminho para a gente formar equipes motivadas, felizes e produtivas. A gente vê as empresas buscando benefícios, fatores motivacionais para atrair, para reter os melhores talentos, os melhores colaboradores, mas a gente sabe o papel que a motivação intrínseca exerce nesse cenário. E como você assegurar que os seus colaboradores estejam no seu alto grau de motivação intrínseca? Na minha visão, é preciso você conectar os propósitos pessoais dos colaboradores àquilo que eles têm a oportunidade de criar e desenvolver nos seus ambientes de trabalho. Se essa conexão for forte, for sólida, a gente vai ter profissionais motivados independentemente das externalidades. O que é fundamental, porque assim como na vida a gente passa por momentos difíceis que exigem mais de nós, no trabalho também, muitas vezes, a gente vai enfrentar reveses, a gente vai enfrentar fracassos em projetos específicos, a gente vai passar por momentos em que não vai concordar com determinados caminhos que estão sendo tomados na empresa. E se a gente enxerga isso como parte da nossa jornada de crescimento pessoal, todo e qualquer obstáculo é encarado como uma possibilidade de aprendizado, de crescimento. E isso, por si só, faz a pessoa estar conectada com o seu trabalho, porque ela está conectada, na verdade, com esse propósito de crescimento. E o trabalho é um caminho para se chegar a esse crescimento. É uma ferramenta para que a pessoa trabalhe a si própria. Então, colocando tudo isso aí no mesmo caldeirão, eu digo que, sim, é muito importante a gente trazer os sentimentos para dentro das empresas. Poxa, que legal, Renata. Eu queria falar um pouquinho com você sobre a questão da ciência comportamental. Ela diz o seguinte, que a força psicológica está entre os fatores mais importantes do potencial de uma liderança. Por que diz essa tese? A ideia é que, se o líder consegue ajudar a si mesmo na superação de grandes desafios, sejam eles profissionais e pessoais, também ele está apto a ajudar os outros a fazerem o mesmo. Indo mais ou menos nessa linha, na linha da empatia, de que forma, na sua opinião, a empatia é crucial para a construção de uma cultura sólida e humanizada nas empresas? É fundamental, sem dúvida alguma. Eu acho que a empatia é crucial, não só dentro das empresas, mas para qualquer relação humana. Colocar-se no lugar do outro é base do respeito, é base da consideração, é base da tolerância, é base do estabelecimento de uma relação, de fato, dialógica, na qual todos os envolvidos ouvem e são ouvidos. Eu gosto muito do filósofo Martin Buber, ele tem um livro espetacular chamado Eu e Tu, no qual ele mergulha nas características de uma relação dialógica, e ele diferencia duas formas de relação. Aqui ele chama de Eu e Tu, na qual os participantes se apresentam e são percebidos de maneira integral, com todos os seus pensamentos, sentimentos e opiniões envolvidos e considerados, e a relação Eu e Tu, na qual um dos participantes objetifica o outro, criando uma situação de distanciamento que é marcada pelo utilitarismo. Nessa relação Eu e Tu, você não tem, de fato, uma relação entre duas pessoas, você tem uma relação em que um se utiliza do outro, então tem uma individualidade aí que não se manifesta. Dessa forma, não existe conexão, não existe encontro verdadeiro numa relação com essa característica Eu e Tu, é somente nesse modo Eu e Tu que a gente pode compartilhar crenças, compartilhar valores, compartilhar experiências, exercer nossa individualidade e trazer para a mesa aquilo que a gente tem de mais especial e que nos torna únicos. Então, é isso que o líder tem que buscar no seu time, criar um ambiente favorável para que cada um manifeste aquilo que tem de único. E aí, na mistura de tudo isso, é que você vai construir um time vitorioso, que traz o melhor de cada um. E a empatia é a base sobre a qual essa relação se estabelece. Sem ela, a gente perde a oportunidade de trazer para dentro dos times e, consequentemente, para dentro das empresas o melhor de cada um dos profissionais. Fernanda, então, você acredita que o líder que consegue explorar os seus sentimentos, expor seus sentimentos e, entre aspas, expor suas vulnerabilidades, consegue também criar vínculos e experiências com os seus colaboradores? Eu digo isso pelo seguinte, né? Você acredita que existem executivos que ao expor os seus próprios sentimentos para a equipe, ele consegue gerar um sentimento de pertencimento, de tranquilidade, de coragem, principalmente nos momentos mais difíceis e mais instáveis que a empresa pode estar passando? Acredito 100%. Eu acho que, muitas vezes, a gente tem uma resistência grande a dar as más notícias, né? Nem tudo são flores no dia a dia de uma empresa. Mas, assim, é muito importante essa abertura de falar sobre os problemas, de falar sobre as dificuldades. É muito mais desconfortável para um time ter a certeza de que tem algo acontecendo, né? E aquilo não está sendo dito claramente do que enfrentar as verdades difíceis, né? É prestar a vulnerabilidade e demonstrar quando ele não sabe, quando ele não tem certeza, deixar isso claro, né? E dizer que vai buscar outras informações e que quando essas informações estiverem disponíveis, elas serão compartilhadas, quando ele tiver determinadas soluções, elas serão trazidas, e quando ele precisar de apoio, ele vai pedir. Isso é fundamental, não apenas para criar esses vínculos e experiências memoráveis, como você menciona, né? Mas para criar um ambiente colaborativo, um ambiente no qual as pessoas se sintam confiantes e confortáveis para usar, para propor novas soluções, para sair das suas zonas de conforto e para inovar. Eu sou fã do trabalho da Brené Brown, que eu já citei aqui, né? Especialmente do livro Dare to Lead e do podcast do mesmo nome, em que ela aplica as pesquisas dela sobre vulnerabilidade à investigação do perfil, né? E do caráter das lideranças. A vulnerabilidade, ela requer coragem, né? E tem uma outra característica interessante, o líder que exerce o seu papel com coragem, ele instiga o mesmo comportamento nos seus liderados. Do momento em que o líder se mostra capaz de ouvir os pensamentos divergentes, de reconsiderar as suas próprias decisões, de reconhecer seus erros, de valorizar os profissionais que trazem visões complementares às suas, e para tudo isso é preciso coragem, ele cria condições ideais para a colaboração, porque a equipe compreende que o importante ali não é estar certo, é fazer o que é certo. E para fazer o que é certo, muitas vezes a gente abre mão das nossas próprias opiniões iniciais, porque a gente percebe que tem opiniões ali no jogo que são mais valiosas do que as nossas naquele momento, né? Tem um outro livro também sobre esse assunto que eu super recomendo, que tangencia este tema, que é o Think Again, do psicólogo organizacional Adam Grant, que fala sobre a importância de questionarmos as nossas próprias certezas e como isso é fundamental como base para uma mentalidade de crescimento. O líder, ele quer se provar ou ele quer se melhorar? O Adam escreve em inglês, né, e faz um jogo de palavras aí que no inglês funciona muito bem, o prove yourself or improve yourself. O líder tem que querer improve e não prove, né? E para ele se melhorar, ele precisa reconhecer suas imperfeições, admitir desconhecimento, buscar apoio, buscar ajuda, e isso exige coragem, isso é difícil, mas é a única forma que a gente tem de evoluir, de crescer e de se tornar melhor. Eu acredito que o papel do líder é criar um ambiente que estimule esse tipo de comportamento na equipe. E a equipe precisa ter confiança para saber que pode errar, que pode demonstrar as suas dificuldades e as suas limitações, né? Porque é apenas demonstrando isso que a gente consegue criar as condições para superar e para, no conjunto, a gente superar, no conjunto, as limitações individuais. Gente, eu preciso expor um pouco a minha vulnerabilidade agora. eu te chamei de Fernanda e é Renata, mil perdoas por isso. Dúvida se isso tinha acontecido, achei que não tinha ouvido bem. Mas está tranquilo, Fernanda também é um bom nome. Me chamam muito de Patrícia, Fernanda é a primeira amiga. Mil perdoas. Renata, tchau, gente. Renata, quando a gente pensa em liderança, a gente pensa também em legado, né? Você acredita que um dos melhores termômetros para a gente avaliar se a performance de um líder é eficiente ou não é a memória dos colaboradores? Quando a gente pergunta para um colaborador o nome de uma pessoa que inspirou, que fez parte da trajetória dele, da vida dele profissional, e vem o nome daquela pessoa em questão, daquele líder em questão, isso é um bom, uma boa régua para a gente medir se essa liderança foi efetivamente empática e trouxe todas essas características que você está expondo aqui para a gente? Bárbara, para mim seria um termômetro maravilhoso, assim, eu ficaria imensamente feliz de ser lembrada, né? Por alguém que passou pela minha equipe num contexto de uma pergunta como essa. A sua pergunta me lembra uma frase que eu amo, que é da escritora Maya Angelou, ela fala, eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse e o que você fez, mas elas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Então, assim, eu acho que isso é para a vida, não é só o líder, a gente tem essa questão da impermanência, nós somos seres que temos consciência da nossa finitude, mas de alguma forma a gente sente essa necessidade de deixar um legado, né? E, na verdade, o maior legado que a gente tem condição de deixar é o impacto que a gente tem nas trajetórias dos outros, Daqueles que ficarão aqui depois que nós formos embora. No caso do líder, o lugar que ele ocupa é um lugar de extrema responsabilidade pela influência que ele exerce na vida dos seus liderados, então, eu acredito que isso tenha uma importância ainda maior, né? A gente ainda tem uma mentalidade, acho que isso vem mudando muito, mas tem uma mentalidade que ainda é um resquício, né? De uma forma antiga de olhar como se o líder estivesse numa posição diferenciada e que tivesse um pedestal e, na verdade, o papel do líder é apenas servir a equipe, né? Para que a equipe ofereça aquilo que ela tem de melhor. Então, o líder, ele precisa ser um servidor para que o time cresça, para que o time brilhe, para que o time entregue os melhores resultados. Nesse sentido, eu acho que não pode haver um melhor termômetro para avaliar o sucesso de uma liderança do que as marcas que ela pode deixar nas trajetórias dos seus liderados. Renata, estou adorando as suas referências bibliográficas, já fiz aqui umas anotações de alguns livros que você mencionou que eu não li. Muito legal. Eu queria, com base nessa linha, para quem está ouvindo a gente, uma pergunta mais prática, tanto para quem já é líder e para quem almeja ser um líder. Quais são as características fundamentais que você acredita que um bom líder deve ter, deve reunir para uma liderança mais justa, mais assertiva mais humanizada? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, não é? Queria ter essa resposta e certamente eu seria uma líder melhor do que eu sou hoje. Mas eu acho assim, que é a vontade de aprender, o líder tem que ser um aprendiz por natureza. Nesse sentido, eu acho que disciplina é fundamental e o comprometimento com o seu próprio aprimoramento pessoal, que tem um pouco a ver com o que a gente abordou na questão passada. quando você tem um compromisso com ser a melhor versão de você mesmo, dia após dia, você assume a responsabilidade por aquilo que compete a você. Isso é fundamental. Você não vai colocar a culpa no outro, você não vai olhar para o problema que está fora, você não vai justificar um possível insucesso porque o chefe deveria ter feito de outra forma, porque a empresa não está agindo da maneira correta, ou porque o time fez isso ou fez aquilo. A gente tem muito essa tendência de olhar para fora procurando os motivos quando algo dá errado. E aí, vou te trazer mais uma referência bibliográfica do Jim Collins no livro Good to Great, que é, para mim, um verdadeiro manual de liderança. E ele fala da metáfora da janela e do espelho, que é justamente isso. A pesquisa dele, ele aponta para o que ele chama de liderança nível 5, que seria, ele vem fazendo, descrevendo características dos líderes, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, o líder do nível 4 seria aquele líder já ok, e o líder que excede é o líder nível 5. E qual é a característica que diferencia o líder nível 5 dos outros? É a humildade e o comprometimento de colocar em primeiro plano o bem-estar coletivo e não a sua própria projeção pessoal ou seu conforto. E aí, ele vai avaliando as características desses líderes nível 5 e ele fala dessa metáfora da janela e do espelho. O líder nível 5, quando ele é bem-sucedido, ele olha pela janela para entender os motivos daquele sucesso. então, ele diz que o sucesso se deve à contribuição do time, que o sucesso se deve a um determinado contexto pelo qual a empresa está passando ou até a sorte. E quando ele enfrenta um fracasso, ele olha no espelho e assume a responsabilidade pelo erro. Esse comportamento é muito significativo porque cria duas condições muito importantes. A primeira é um ambiente de confiança e de conforto para o time. Porque se o time tem a certeza de que tem ali do lado um líder que vai assumir um papel importante na hora de bancar as coisas que deram errado, cada um se sente muito mais confortável para ousar, para sair da sua própria zona de conforto e assim a gente vai ter um time mais criativo, mais inovador que vai estar dando o melhor de si. E a segunda coisa muito importante isso vem até para o próprio aspecto pessoal, você só consegue de fato mudar aquilo pelo qual você assume a responsabilidade. Então, o primeiro passo para você mudar qualquer realidade é você entender que você é responsável por aquilo. Não adianta a gente identificar uma série de problemas dentro de um projeto, por exemplo, que deu errado e todos os problemas identificados se relacionarem a aspectos que estão fora do nosso âmbito de atuação. Então, ser capaz de assumir a responsabilidade é fundamental para que você transforme a realidade ao seu redor. Agora, se eu tivesse que falar de uma característica que eu acho fundamental para deixar mais objetivo aqui a conversa, eu falaria do ouvir genuinamente e aí ouvir em sentido amplo, é ouvir o seu próprio coração, ouvir a sua intuição, ouvir as necessidades da equipe, ouvir opiniões divergentes, ouvir e pedir feedback para o time, a gente vive numa sociedade que valoriza muito a fala e muito pouco a escuta. Todo mundo acha que tem que dar opinião sobre tudo, que tem sempre algo a dizer, existe uma ansiedade muito grande das pessoas em se posicionarem, às vezes você está num grupo de pessoas e em vez de você estar prestando atenção no que o outro está falando, você já está ali pensando o que você vai falar logo em seguida, e é na escuta que a gente aprende mais. E para mim, como profissional de comunicação, esse é o lugar em que as coisas se conectam, porque para a comunicação a escuta é fundamental, você não comunica nada a ninguém que você não conhece, a ninguém que você não entende quais são as necessidades, quais são os desejos daquela pessoa ou daquele público. Então, o ouvir genuinamente, para mim, é uma característica fundamental para qualquer líder. Sensacional. Realmente, tem um ditado que fala o seguinte, que falar é prata, ouvir é ouro, para ver como é tão importante prestar atenção no que as pessoas falam. Foi muito legal esse final da sua fala, como é que a gente vai comunicar sem saber o que o outro é, o que o outro pensa, o que o outro sente, o que, na verdade, o outro precisa. É muito importante. Eu queria continuar agora falando um pouco sobre a Eletrobras. Eu queria que, se possível, você contasse um pouquinho de como é trabalhar na Eletrobras e quais são seus desafios na Eletrobras na área da comunicação. Ótimo. Bom, atualmente, eu exerço o papel de superintendente de comunicação da Eletrobras, lidero uma equipe de quase 30 pessoas divididas em dois departamentos. Departamento de Comunicação e Relações Institucionais, que cuida dos processos de comunicação interna, assessoria de imprensa, gestão do site, perfis nas redes sociais, eventos, material institucional e assessoria parlamentar. E o Departamento de Responsabilidade Social, Marca e Reputação, que, além das três atividades aí já listadas no nome, também gerencia publicidade, patrocínio e direitos humanos. Se eu tivesse que eleger, assim, um desafio que é o maior de todos, né, dentro da Eletrobras, eu diria que é a atuação integrada com as empresas do grupo. Eletrobras é uma holding, é a maior empresa de energia elétrica da América Latina e ela controla seis empresas de geração e transmissão de energia, um centro de pesquisa de energia elétrica, que é também o maior da América Latina, o Cepel, uma empresa de participações e metade do capital da Itaipu Binacional. Essas empresas, elas estão espalhadas no Brasil inteiro. Elas têm uma forte presença regional e têm especificidades muito importantes. E aí, o grande desafio é coordenar uma comunicação que seja alinhada, que tenha diretrizes comuns, que tenha uma identidade única, mas que, ao mesmo tempo, valorize e reconheça o que cada empresa tem de particular. Então, isso é, assim, uma tarefa que exige uma negociação diária muito grande, né, com as equipes das demais empresas. A gente tem aí uma instância de governança importante, que é o Comitê de Comunicação Integrada das Empresas Eletrobras, eu coordeno esse comitê, é a instância na qual nós reunimos os superintendentes de comunicação de todas as empresas e lá nós traçamos as políticas, realizamos o planejamento anual das atividades, alinhamos as campanhas conjuntas e acompanhamos os projetos sob responsabilidade da área. Um outro desafio que eu acho aí bastante interessante para as áreas de comunicação de uma maneira geral, e a gente ouve muito esse debate em todos os fóruns dos quais a gente participa, é essa tentativa de alçar a comunicação a uma posição mais estratégica dentro das empresas, né, acho que é uma luta aí dos profissionais de comunicação, porque muitas vezes dentro das empresas a comunicação acaba sendo chamada ali nos momentos finais, os 45 do segundo tempo, só na hora de levar a mensagem de um projeto para a rua, e aí se perde a oportunidade de se contar com o olhar do profissional de comunicação para alinhar propósito, para alinhar discurso, para analisar riscos, então, a grande luta é a gente estar desde o início dos processos, né, para poder fazer um trabalho, de fato, integrado e que considere as necessidades dos stakeholders da empresa, os valores que a empresa quer compartilhar e como isso vai estar alinhado numa proposta de comunicação que ela é fruto de uma ação, né, você não comunica aquilo que você não faz, a comunicação não é uma perfumaria que você coloca ali no final para deixar o negócio bonitinho. Então, no ano passado, na Eletrobras, a gente teve uma conquista muito importante nesse sentido, que foi a inclusão de um programa de reputação e engajamento sob a liderança das áreas de comunicação no plano diretor de negócios e gestão. O plano diretor de negócios e gestão da companhia, ele é uma das peças do planejamento estratégico, a gente tem o plano estratégico que tem um horizonte de 15 anos e os planos diretores de negócios e gestão com horizontes de 5 anos, mas atualizados anualmente. Então, a gente está agora no PDNG que a gente chama 21-25 e nesse PDNG 21-25 foi incluído um programa de reputação e engajamento e a gente tem indicadores e metas sendo acompanhados periodicamente pelo conselho de administração da empresa. Então, isso significa que a gente está conseguindo tratar a comunicação como estratégica e isso é, a meu ver, um dos grandes desafios das áreas de comunicação corporativa e acho que a gente está caminhando bem na superação desse desafio. Renata, agora a gente vai continuar falando de desafio, mas agora nos seus desafios. Eu queria que você contasse um pouco mais para quem está acompanhando a gente quem é a Renata. Chegou a hora da gente tirar o crachá da Eletrobras e mostrar ainda mais toda essa humanidade que a gente está conhecendo aqui no episódio que você traz na sua liderança, mas a gente quer conhecer a sua trajetória, os seus desafios pessoais, o que levou a Renata a ser quem ela é hoje como profissional e principalmente como pessoa. Se apresenta mais para a gente, por favor. Legal, essa pergunta é por si só um grande desafio. Bom, eu comecei a minha trajetória fazendo curso de teatro junto com a Faculdade de Comunicação. Na verdade, meu grande sonho de infância e de adolescência era ser atriz. Então, eu fiz um curso profissionalizante de formação de atores, cheguei a trabalhar com teatro durante dois anos lá no iniciozinho, enquanto fazia a faculdade, fiz faculdade de jornalismo e de publicidade, depois ainda fazendo teatro, emendei com mestrado em ciência da arte, pesquisando, trabalhando em grupo, desenvolvendo aí trabalhos cênicos que gostava, que me preenchiam muito, mas eu acabei desistindo, assim, dessa área porque era uma situação de insegurança, muito grande quanto aos resultados e eu tenho uma característica de uma necessidade de sentir mais segurança nas coisas e aí acabei abandonando. O que me levou para o teatro, é um desejo muito grande de tocar o coração e a alma das pessoas, assim. Eu me lembro da primeira vez que eu assisti a uma peça profissional, eu cresci no interior do Rio, então a gente não tinha muito acesso a teatro profissional, eu tinha 14 anos e eu vinha ao Rio para assistir a Maria Pera num espetáculo que foi tão grande que eu falava eu quero isso para a minha vida, eu quero provocar isso nas pessoas. aquilo que eu senti ali, eu falei, meu Deus, não pode ter coisa melhor na vida do que você provocar em alguém o que eu estou sentindo agora e de alguma forma, a minha trajetória ela foi sendo construída e esses elementos eles foram se misturando e eu percebo que exercendo a comunicação de alguma forma dentro de uma empresa eu consigo também fazer isso e tocar os corações das pessoas tocar a alma das pessoas então assim eu desenvolvi a minha carreira muito pelo lado da produção de textos eu sempre gostei muito de trabalhar um texto assim de maneira sensível e aí eu comecei na Eletrobras e eu ia escrevendo os discursos os textos institucionais depois a gente criou uma TV corporativa e aí eu passei a fazer os roteiros dos vídeos entrevistar as pessoas e aí sempre trazendo esse elemento de emoção que me motiva muito então de alguma forma eu percebo que as coisas todas elas se conectaram e aí a partir do momento em que eu assumi um papel de liderança isso veio ainda mais forte porque é uma possibilidade de você ampliar esse foco de atuação e de fato fazer a diferença na vida das pessoas então eu sinto que eu tenho uma característica muito grande de motivação intrínseca de gostar muito daquilo que eu faço eu me sinto muito realizada com o meu trabalho e o meu maior objetivo é proporcionar às pessoas esse mesmo grau de realização e de satisfação que eu sinto no trabalho porque a gente dedica muitas horas da nossa vida trabalhando e é importante que essas horas sejam proveitosas que elas sejam felizes que elas contribuam para que a gente se sinta pleno então acho que a trajetória ela se conecta assim vários pedacinhos foram sendo construídos e que nesse momento eu consigo de alguma forma usar um pouquinho de tudo que eu fui trazendo ao longo desse percurso e falando em desafio eu não poderia deixar de falar desse momento que a gente está vivendo agora eu acho que todos os desafios profissionais que a gente possa ter enfrentado na vida nada se compara ao que a gente está vivendo nesse momento e sobretudo ao que a gente viveu nos momentos iniciais da pandemia lá no ano passado quando da noite para o dia a gente teve que colocar todas as pessoas trabalhando de maneira remota na Eletrobras a gente não tinha nenhuma cultura de trabalho remoto a gente sabe que tem empresas em que isso já era mais comum já estava mais adiantado na Eletrobras a gente não tinha isso então foi uma mudança assim radical da noite para o dia num cenário de total incerteza lidando com a vulnerabilidade do time todo as pessoas enfrentando essa situação de maneiras muito diferentes e lidando ainda com um aumento muito grande de demanda para a área de comunicação porque tudo aquilo que estava acontecendo exigia comunicação comunicação das novas formas de trabalho remoto a comunicação para as formas de prevenção da Covid que a empresa assume esse papel também de informação a comunicação em relação a mudança na forma da realização de eventos desenvolver os eventos online as reuniões tudo isso foi um desafio imenso eu me lembro até hoje do último dia que eu fui à empresa antes do lockdown eu fui uma das últimas pessoas a parar de trabalhar presencialmente a equipe já estava toda em casa eu me lembro que eu saí um dia o escritório da Eletrobras fica no centro do Rio já estava vazia a rua e eu me lembro de olhar e falar o que é que eu vou fazer amanhã assim eu não acreditava ser possível gerenciar toda a equipe de maneira remota e no entanto a surpresa foi tão grande e as coisas funcionaram de uma maneira tão boa eu acho que não só na Eletrobras acho que a gente vê isso com as empresas todas como que as pessoas exerceram a sua criatividade assim de maneira impressionante porque as coisas foram se desenvolvendo e todo mundo foi dando um jeito ali de fazer as coisas acontecerem e eu costumo dizer que no início a gente viveu uma situação assim imaginando que aquilo dali ia durar algumas semanas e que a gente tinha que fazer as coisas funcionarem na medida do possível aí eu faço uma comparação com o teatro quando você está no palco de repente te dá aquele branco e você fica ali improvisando enquanto não volta a memória do que você tinha que falar depois então a sensação que eu tinha no início era essa estou aqui vendo o que dá para fazer esperando aquilo acabar só que aí as semanas foram passando 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 e aquela sensação inicial de que a gente estava numa realidade suspensa ela deu lugar a uma certeza de que aquilo dali ia durar muito tempo então não seria mais possível fazer não seria mais suficiente fazer só aquilo que fosse possível e aí eu falo sempre que a gente passou a fazer então o impossível eu vejo isso acontecer assim não só profissionalmente ao meu redor nas empresas com as quais a gente convive os próprios movimentos que a gente viu acontecer em termos de eventos de fóruns de discussão mas também as pessoas no seu campo de vida pessoal quantas barreiras foram superadas quantas dificuldades foram serviram aí de combustível para que coisas lindas fossem feitas então assim a gente tem muita gente sofrendo demais é um momento muito difícil além das perdas de vidas a gente tem pessoas com características psicológicas diferenciadas algumas lidam melhor com essa situação do isolamento da convivência com todos dentro de casa da necessidade de compartilhar ali o espaço de trabalho com o espaço da escola do filho que é tudo dentro de casa e outras pessoas têm mais dificuldade de lidar com essa situação e eu costumo sempre dizer também que as dificuldades elas são uma um combustível muito forte para a transformação e para a gente se tornar mais forte né mais capaz de fazer as coisas eu passei por algumas grandes dificuldades na minha vida e a maior delas foi a perda do meu marido que faleceu vítima de um câncer no ano de 2018 e esse fato ele me transformou completamente me transformou para melhor no sentido de que eu sinto me sinto mais forte me sinto mais capaz de enfrentar uma série de coisas e sinto que tenho um aprendizado nessa nessa trajetória é um entendimento de que as coisas acontecem porque de alguma forma elas precisam acontecer então não adianta a gente se revoltar contra as dificuldades não adianta a gente querer lutar contra essas coisas que vão acontecer na vida de todos né mas a gente pode reagir a isso de uma maneira que faça essa dor ter um significado e eu acho que isso é o que a gente precisa buscar nesses momentos de dificuldade falei a beça né era um desafio foram vários nossa eu fico tão feliz quando vejo uma mulher líder falando com coração falando com firmeza passando uma mensagem tão tão maravilhosa que incentiva tantas pessoas que assim traz um traz um conforto para todos nós porque às vezes a gente está pensando em coisas tão pequenas dificuldades tão pequenas e você traz para a gente uma humanidade a sua história foi fantástica emocionou demais a gente aqui tenho certeza que emocionou os insiders que estão ouvindo que chegaram aqui com a gente esse episódio passou muito rápido a gente está caminhando aqui com os 40 minutos de gravação mas antes da gente ir embora infelizmente está acabando queria que você deixasse seu recado final e as suas redes os seus contatos das redes sociais para as pessoas poderem acompanhar você legal muito obrigada fico feliz que o papo tenha sido bom para vocês também minha mensagem final não poderia ser outra a não ser o agradecimento pela gentileza desse convite para estar com vocês é sempre um prazer conversar refletir sobre a comunicação corporativa sobre os desafios do nosso dia a dia agradeço também a todos que acompanham esse episódio eu não sou uma usuária de redes sociais o que para um profissional de comunicação é uma verdadeira heresia até 2019 eu não estava em nenhuma rede e aí a própria equipe começou a me cobrar olha mas é um absurdo você não está pelo menos no LinkedIn você é um profissional de comunicação aí eu entrei no LinkedIn e tenho encontrado muita coisa boa por lá tenho aproveitado interagido bastante encontrei vocês lá por exemplo e uma coisa que eu tenho feito recentemente tenho pensado muito sobre colaboração e criei uma série de artigos chamada colabora na qual eu escrevo mensalmente sempre a quatro mãos e sempre com profissionais que eu admiro e que são parceiros da comunicação de alguma forma dentro e fora da Eletrobras abordando aí a importância da criação de ambientes colaborativos dentro das organizações e o papel da comunicação nessa criação então o LinkedIn é a única rede onde eu estou Renata Petrocelli que é o nome que eu uso profissionalmente quem quiser acompanhar estamos lá e no mais muito obrigada por esse papo inclusive a gente te encontrou por conta desses artigos achei maravilhosos a forma como você usa eles de uma forma colaborativa para tratar desses temas que a gente falou hoje aqui no Insidercast então fica o convite para o Insider também acompanhar no perfil da Renata esses artigos bom eu anotei alguns insights aqui desse papo uma coisa muito interessante esse tema que a gente falou hoje é tão importante porque 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe o que diz aqui a consultoria de recrutamento Michael Page com candidatos a vagas de emprego e também me chamou muita atenção uma outra pesquisa que os índices de engajamento são baixos em quase todos os países olha só os índices de engajamento dos colaboradores enquanto eles estão com vontade ali de fazer acontecer é de apenas 13% estudos indicam ainda que 27% dos brasileiros estão engajados no trabalho é um número considerado baixo então é o momento da gente refletir um pouco o papel da liderança mais humanização mais empatia nos ambientes de trabalho bom queria agradecer a Renata ao Clayton e agradecer a Barra Rodrigues também Obrigada Fá obrigada Renata Renata que episódio maravilhoso que você trouxe para a gente quantos insights assim humanos de verdade eu me identifiquei demais contigo com a tua história de trajetória mesmo porque eu também sou formada em teatro eu sou formada em rádio e TV apaixonada por comunicação principalmente por voz já trabalho com isso há algum tempo e eu queria trazer aqui como reflexão final duas coisas que me tocaram muito uma que uma pessoa que você falou algumas vezes aqui durante a tua entrevista que é a Branny Brown do livro A Coragem de Ser Imperfeito que ela diz é preciso coragem para ser imperfeito aceitar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las e deixar de lado a imagem de pessoa que deveria ser e aceitar a pessoa que eu realmente sou essa frase assim eu acho que resume muito do que você trouxe do que é ser um líder com empatia com respeito com humanidade e mais do que isso mostra quem realmente a gente tem que buscar ser quem realmente a gente é em essência e uma última coisa que me tocou muito foi a tua história pessoal de força de resiliência de mesmo numa dificuldade tão grande tão dolorosa saber tirar a lição disso e me veio muito forte a cabeça a música do Renato Teixeira com o Homem de Fater tocando em frente que diz que penso que seguir a vida seja simplesmente ir tocando a marcha e seguindo em frente e o outro trecho que diz que tampouco sei e nada sei eu acho que é um pouco disso tudo que a gente trouxe nesse episódio de hoje eu aprendi me emocionei me vi na sua história eu fiquei simplesmente encantada com o nosso bate-papo de hoje eu muito obrigada de coração obrigada insiders por estarem com a gente mais uma vez e Cleiton muito obrigada por estar aqui com a gente também a gente se encontra num próximo episódio obrigado Bá obrigado Fábio obrigado Renata por ter citado o nosso convite nossa que episódio foi esse né gente durante a sua fala durante as suas respostas me veio vários insights por exemplo um líder que tem compaixão que tem amor que tem empatia ele normalmente e naturalmente ele vai ser mais produtivo vai dar mais lucro para a empresa e também vai trazer resultados extraordinários para a empresa outra coisa um líder que é um líder de verdade ele serve a equipe e é muito raro a gente ver isso hoje em dia infelizmente quer dizer está se tornando mais comum porque as pessoas estão se tornando mais humanas mas o estereótipo que a gente tem líder normalmente quando a gente fala é daquele chefe quadradão antiquado infelizmente ainda acontece muito isso e outro insight que eu tive também como você disse é o seguinte o líder ele é um eterno aprendiz e acho que uma das coisas mais incríveis que o líder pode fazer é aprender algo muito complicado e passar isso de maneira simples e descomplicada para a sua equipe então o líder ele é aquela pessoa que está realmente na frente a pessoa que vai lidar realmente com os desafios e vai simplificar e passar de maneira mais suave possível para os seus liderados resolverem as coisas que eles podem resolver durante a sua fala todos os desafios me veio muito na mente você foi falando de várias etapas da sua vida me veio muito na mente o discurso do Steve Jobs na faculdade de Stanford que ele fala que é necessário ligar os pontos muitas vezes a gente não enxerga o caminho que a gente está trilhando quando a gente só olha para frente mas as vezes quando a gente olha para o lado ou mesmo para trás lembrando de memórias do passado a gente consegue ver que coisas que não tinham relação nenhuma entre elas quando nós olhamos de outro ponto de vista elas tem total relação e total sinergia muitas vezes as coisas que você aprendeu por exemplo em locais que não são profissionais você acaba usando no seu meio profissional e você acaba tendo um resultado muito melhor do que o esperado por causa daquele aprendizado então sim é muito importante você fazer o que você ama fazer o que faz o seu coração vibrar fazer as coisas com amor porque tudo isso que você faz dessa maneira vai retornar para você em algum ponto da sua vida então Insider você que está insatisfeito com o seu trabalho procure coisas que você ama e você vai perceber que talvez não na primeira semana não no primeiro mês ou talvez não no primeiro ano você vai encontrar realmente a vocação da sua vida mas eu te garanto que se você continuar persistindo e fazendo as coisas que você ama as coisas que fazem o seu coração vibrar inevitavelmente você vai encontrar algo que você se sinta feliz e algo que te remunere muito bem para finalizar também Renata eu queria falar uma coisa assim pela sua fala eu percebo o seguinte que o líder ele tem que ser assim resiliente forte mas não ser resiliente forte para com os seus liderados da maneira negativa forte porque aquela pessoa que pune aquela pessoa que briga e se torna inacessível não ele tem que ser resiliente forte para assumir a sua responsabilidade como líder proteger a sua equipe e conduzir a sua equipe para o melhor caminho possível e realmente uma coisa que você falou sobre perder o seu marido eu perdi uma pessoa muito amada há alguns anos e uma das maneiras da gente conseguir superar um pouquinho a dor é fazendo o nosso melhor todos os dias fazendo o nosso melhor como eu posso dizer fazendo o nosso melhor para honrar a memória das pessoas que se foram e isso é muito importante também então Renata muito obrigado por aceitar o nosso convite e para vocês insiders que ficaram até aqui nós estamos em todas as redes sociais nós estamos no instagram arroba insidercash nós estamos no linkedin arroba insidercash se você está nos assistindo pelo youtube você já sabe que também é arroba insidercash caso vocês queiram nos mandar um e-mail de contato com dúvidas críticas sugestões de pauta é contato arroba insidercom ponto com então agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e como sempre nós nos vemos no próximo episódio do insidercash tchau